Salve, salve, família top no gás! Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo, um vídeo bacana que nós estamos trazendo para vocês. Ontem nós fomos para a Volta Redonda e a gente se deparou com duas carretas a gás natural, tanto na ida quanto na volta, galera. E é justamente isso que eu queria falar para vocês. Mas antes vou pedir para você, taca a mão no like, né? Taca a mão no like, se inscreve no canal, que é muito importante, e compartilhe os nossos vídeos, galera, para que tudo que é relacionado ao gás natural, para que você entenda para onde o mercado está indo, você acompanha aqui em primeira mão no canal Top no Gás. Antes de eu falar aqui, vamos agora mostrar ontem na estrada as carretas que eu filmei rapidinho, galera, foi uma coisa rápida, sabe? Quando você não estava esperando, já liguei a câmera rapidinho e já filmei. Dá uma olhadinha nesses dois caminhões que eu peguei na estrada ontem aí. Galera que acompanha o canal, olha aí, galera. Estou indo para a Volta Redonda. Olha só que show de bola, tá, Carreta, hein? Top demais! Show! Essa Scania só no GNV, galera. 100% no GNV. Olha aí, ó. E ó a velocidade, hein? Top demais! Olha aí, o broto. Galera, mais uma carreta que a gente está indo para o Rio agora, ó. Mais uma carreta a GNV. Olha só! Veículo movido a biometano e GNV. Ó, ó que bacana. Olha os cilindrões aí, ó. Dois lados. Esse é o futuro do Brasil, ó. GNV. É isso aí. Show! Em breve nós vamos ver muitas dessas carretas aí rodando pelo Brasil inteiro. Bocana essas carretas, né, galera? Pois é. Essa é a tendência no nosso mercado brasileiro, que é justamente substituindo uma parte do diesel para trazer o gás natural, muito menos poluente, né? O diesel hoje, além de a gente trazer muito de fora, o preço do diesel está alto. E mais do que isso, galera. O diesel joga na atmosfera milhares de toneladas todos os anos de CO2, o que causa aí terríveis doenças respiratórias. E é justamente esse projeto bacana que é do diesel gás, ou até mesmo carretas como aquela que nós vimos, 100% gás, que vão acontecer pelo Brasil inteiro. E você vai saber dessas novidades aqui no canal Top no Gás, né? Que tem muita coisa para acontecer nesse mercado de gás natural. Nosso país tem muita coisa para ser desenvolvida. E essa matriz energética vai ajudar o país a alavancar rumos maiores. E o meio ambiente vai ser o grande beneficiário de toda essa transformação que está tendo no nosso país. Bacana? Esse caminhão acabou de configurar. E olha só, vai sair de viagem agora, pegar as estradas aí, transportando. Não, Marcos? Isso aí. Show! Olha aí. Bacana demais. Bacana, né, galera? É isso aí, galera. Muito legal. Top demais. Não esquece de deixar a mão no like aí, que é muito importante o seu like. A sua inscrição também é muito importante. Aí, beleza, meu amigo? Show de bola! Tá? E você que curte os nossos vídeos, deixa seus comentários também, galera. A gente quer ouvir, você quer ouvir a tua curiosidade aí através do que você escrever aí. A gente vai trazendo as informações para vocês. Vamos lá dar mais uma olhadinha em uma carreta? Aguenta a mão aí, que a gente já volta. E aí, família Tap no Gás? Vamos regular esse caminhão, não vamos, Marcos? Vamos. Ah? Só se for agora, galera. Olha lá. GNV, a realidade do mercado aí. Em primeira mão para vocês aí. Saber que um trabalho sério, um trabalho que é bem feito. É isso aí, ó. Futuro do Brasil são os caminhões a gás natural. Ou caminhões com diesel gás. Justamente para poluir menos o meio ambiente e trazer mais economia para os frotistas. É isso aí. É isso aí. Tchau.